Olá, o InQuestão está no ar, trazendo para você os assuntos mais discutidos na universidade. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os restaurantes universitários e também, mais especificamente, sobre o agendamento de refeições do RU. Para isso, está aqui conosco o diretor do RU, Odoni Romeu de Nardim. Odoni, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores da TV Campos. Estamos aí para ver os questionamentos que existem em relação ao restaurante universitário. Tá certo. Para começar a primeira pergunta, então, quando e por que o agendamento de refeições começou a ser realizado na UFSM? Bom, o agendamento já vem de longa data, a gente tentando implementar, porque é o que poderá dar elementos para o setor da nutrição, fazer as quantidades necessárias sem haver o desperdício de alimentos. Logicamente que a gente sempre trabalha, é obrigado a trabalhar com uma margem de segurança, para vir mais pessoas ou menos pessoas. Se nós tivéssemos um agendamento perfeito, 100%, aí a gente não precisaria abrir a mão dessa margem de segurança. Mas, em decorrência da greve dos servidores e dos professores, e iniciou a volta dos estudantes escalonadamente, quem não havia terminado o semestre ainda, nós ficamos sem base para fazer a quantidade de refeição. Então, sugerimos um agendamento, que eu não esperava, eu confesso para vocês, não esperava ter o sucesso que teve. Só que, ao vier, nós fizemos, houve alguns erros de encaminhamento, isso aí deveria ter ido para os conselhos superiores, e não foi. Então, já que houve um erro, nós estávamos retroagindo. Até em função daquela punição que haveria, agendando e não comparecendo em três refeições, o estudante seria punido por um mês, digamos assim. Veja bem, um estudante que não vai, carente que não vai, nas três refeições, digamos, café da manhã, almoço e jantar, em um dia, fica punido por um mês, é uma incoerência muito grande. Por isso, em função disso, a gente, em reunião com eles no gabinete do reitor, admitimos o nosso erro e retroagimos nas nossas decisões. Nós temos aqui uma informação, o senhor pode confirmar ela, de que essa questão dos agendamentos surgiu como uma reivindicação do movimento estudantil durante a greve, como o senhor mesmo disse, cuja intenção era de que qualquer estudante pudesse tomar café, almoçar, jantar no RU, mesmo sem ter benefício socioeconômico, mediante o agendamento. Se confirma isso? O que foi reivindicado na época foi por ocasião da ocupação da reitoria, que eles solicitaram esses benefícios para quem não era carente. O RU não tem estrutura para fazer isso aí, então foi deliberado junto com o reitor e junto com a comissão paritária de estudantes, reitoria e o RU, que seriam liberado. Até, eu não me recordo bem, se 100 cafés da manhã e 150 jantos ou vice-versa, para pessoas que não eram carentes mediante agendamento. Então, os carentes tinham o benefício deles e esses 100 ou 150 não carentes poderiam fazer a refeição ou o desjejum ou o jantar, mas mediante o agendamento. Certo. E após o período de greve, quando as aulas recomeçaram, o agendamento se tornou obrigatório? É, vamos dizer assim, até para a gente ter elementos suficientes para não haver desperdício de alimentos. Houve um erro de encaminhamento? Houve. Isso aí teria que passar pelos conselhos? Agora nós temos elementos para fazer o encaminhamento. Vamos ver se vão fazer. O DCA não quer. O DCA alegra que há um comprometimento muito grande dos estudantes com seus cursos, com seu horário de aulas, então, nós estamos aqui para servir. Agora o agendamento para nós, e muita gente acha que é bastante benéfico. O principal benefício deles seria a questão de evitar o desperdício de alimentos? A gente tenta o máximo, mas a gente não é perfeito também. E aproximadamente quantas refeições são servidas no RU por dia? Olha, aqui nós temos três unidades. O centro, que serve 25, 30 cafés da manhã, em torno de 500 almoços, em torno de 150, 200 jantares. Tem o RU2, que é aqui perto do Almoxarifado Central, que serve somente o almoço, que foi feito para atender até 1.800 pessoas. Já estamos atendendo 2.300. E o antigo, que é o RU1, o campus, perto da ponte, perto da casa do estudante ali, que nós já servimos 3.500 refeições esse ano já, almoço, digamos assim. São 800 cafés, 700, 800 cafés, deu 3.500 almoços e em torno de 800 jantares também. E durante esse período em que se teve o agendamento obrigatório de refeições, foi comprovado que há uma diminuição no desperdício de alimentos? Foi. De certa forma, foi. Claro que a gente não tinha aquilo como garantia. Então a gente fazia sempre um pouco a mais para não faltar. Houve momentos em que houve a falta, mas a coxão era feita a tempo do aluno fazer a sua alimentação. Talvez uma carne diferente, uma guarnição diferente, preparo mais rápido. E sem o agendamento de refeições, tem um número de quanto por cento que chega a ser desperdiçado? Olha, o normal é de 8 a 10, 12%. É o normal. E o que acontece com o resto que sobra dos alimentos? Para onde que vão esses alimentos? Para o alimento de animais. Nós temos uma licitação que tem uma determinada empresa, vem aqui, leva todo esse resto de alimento. Bom, no dia 18 de outubro, como o senhor já comentou, o Diretório Central dos Estudantes entregou à Reitoria um abaixo-assinado com cerca de 2 mil assinaturas contra o sistema de agendamento. O senhor poderia falar um pouco mais sobre quais foram as repercussões desse... Olha, a gente suspendeu a punição, digamos assim. E estamos solicitando a título de educativo, que o pessoal faça o agendamento para a gente que possa ter o alimento suficiente e necessário para fazermos a comida, o alimento suficiente para não ir fora e nem faltar. Então, agora, atualmente, se o aluno fizer o agendamento, ele não tem aquela punição de agendar três vezes e não poder mais almoçar? Não tem. Isso aí não existe mais. Inclusive, está na página do site do RU, consulte lá. A gente só está a título de educativo, pedindo que o estudante faça o seu agendamento para que a gente possa ter elemento suficiente para fazer a quantidade necessária. E o RU, pensa em alguma campanha, talvez, de conscientização para que se faça o agendamento, alguma coisa do tipo? Nós vamos, com o tempo agora, voltar à assessoria de relações públicas, nós vamos começar a fazer uma campanha mais, digamos assim, mais consistente sobre o agendamento. A campanha, nós temos uma campanha que é o resto zero, que a gente diminui a dois, três, chegou a quatro por cento máximo do desperdício de alimentos naquela semana. Mas é uma semana que a gente se é conscientizado o aluno a servir o suficiente. E depende também da variedade que existe no cardápio. Às vezes o estudante se serve, vai lá, aprova, não gosta, já rejeita aquele produto. E a possibilidade de o agendamento voltar a ser obrigatório para os estudantes? Sem uma ampla discussão com eles ou com os conselhos, não vai voltar. Isso eu posso ter... Agora vai seguir as tratativas que tem que seguir. Eu não sei se o RU possui dados que comprovem em que dias que há mais ou menos movimento, mas os alunos, eles dizem que nas segundas e nas sextas-feiras há pouco movimento e bastante. E na quarta-feira dá para se guiar por isso? Dá para se guiar, historicamente é isso aí. Na segunda e na sexta-feira diminui, digamos assim, de 15% a 20% o uso do RU pelos estudantes. Não me pergunto por que, eu não sei, talvez... Sei lá... Questão de didática, de aulas... De cursos em aulas... Cursos em aulas, não... Sei lá... Nós já temos uma dificuldade ali, ó. Dia 15 de novembro é uma quinta-feira. Sexta-feira é dia letivo. Que quantidade nós faremos? Não sei. Falando agora sobre uma questão de comportamento no RU, muitas pessoas reclamam do fato de marcar os lugares antes de se servir. Como que a direção do RU se posiciona? O que pode ser feito para evitar esse tipo de coisa? Olha, o que nós fizemos foi pedir para gravar na rádio lá uma vinheta, assim, de 5 em 5 minutos a gente está colocando. Lembrando que não é possível guardar a sua pasta, guardar o seu lugar ali, porque nós temos um escaninho lá para guardar o que a gente pediu ano passado. Nós tivemos algumas dificuldades lá, questão de roubo, entendesse? Então, pedia para os alunos não deixarem objetos de valor dentro das pastas. E o que o aluno deve fazer quando acontece essa situação? O que o RU pode fazer? Nós temos um sistema de vigilância lá, não temos um guarda, um vigilante de lá, mas temos as câmaras de vigilância que estão focadas, direcionadas ao escaninho, que a gente pode ir lá com o aluno e visualizar, tanto é que foram pegos no passado as pessoas que estavam envolvidas nesses episódios. O RU, ele é considerado um dos restaurantes mais limpos de Santa Maria. Como é que é essa rotina de limpeza que acontece? Como é que é a organização do RU nesse sentido? O restaurante universitário, quando começa as suas atividades, às 4h30 da manhã, com a chegada das pessoas para iniciar o café. As 7h começam a chegar os materiais e o pessoal, propriamente dito, para fazer a cocção, iniciar a cocção para o almoço. E aí se estende até as 8h30 da noite, a hora que encerra o guarda. Isso aí a gente procura fazer... tem toda uma rotina que se faz, os chefes de cozinha com os nutricionistas, dentro do restaurante, para evitar a criação de insetos, além do que a gente tem o sistema de detetização constante. Quando há necessidade, a gente, no final de semana, faz isso aí. Com relação à equipe do RU, porque a gente conhece, a gente vê as pessoas que estão ali na hora do atendimento, mas que mais setores que existem, quem são as pessoas? Nós estamos em uma equipe hoje com 156 pessoas, dos quais 53, 54 são do quadro da universidade, entre a produção e a parte administrativa. A produção, existem cargos em extinção, que é copeiros e cozinheiros. Houve a necessidade de contratar uma empresa terceirizada para nos abastecer de serviços. Então, em torno de 103 pessoas são do quadro terceirizado, que nos ajudam em 44 horas semanais ou 30 horas semanais, dependendo do setor que elas trabalham, para nós atingirmos a produção ideal diariamente. E o cardápio, como que ele é pensado? Aí, as nutricionistas poderiam responder bem melhor do que eu. O que eu sei, tem cinco cardápios, um para cada semana. Logicamente, eu não sei se eu passar eles agora, mas eles se encontram semanalmente, se eu entrar na segunda-feira, no site do restaurante universitário, terá o cardápio da semana. Uma questão mais histórica, assim, como que surgiu o restaurante universitário? Quando que ele surgiu? Ele surgiu, ele iniciou com a universidade em 69, mas já ele era terceirizado. Em 84, a universidade entendeu que poderia fazer a administração dele. Então, abriu o concurso, iniciou as atividades administrativas, através de um projeto, que deveria ser tudo produzido aqui na universidade para abastecer o restaurante universitário. Ao longo do tempo, isso aí, digamos assim, é difícil, porque há necessidade de levantar de madrugada para colher verdura, ordenhar a vaca, abater o animal, o sistema de açougue, o sistema de abatedouro, todo o processo de higiene é muito amplo. Então, mesmo assim, a universidade, a partir de 84, passou a administrar o restaurante universitário com o seu pessoal. E ao longo do tempo, a partir de 2005, 2004, houve uma lei aí que declarou extinto algumas funções do quadro, que é de cozinheiro, copeiro, que a maioria era da universidade. E saindo um, a gente tinha que repor aquele para dar suprimento à confecção da alimentação. E aí estamos com uma empresa terceirizada dentro do RU, maior que o quadro da universidade. Para finalizar, então, qual que é a importância do RU para a UFSE? Eu sou suspeito para falar, essa pergunta deveria ser feita a um estudante que fica diopturnamente aqui, dorme aqui, vem do interior lá, necessita fazer o seu curso de graduação, sua pós-graduação, seu doutorado, decorado, enfim, precisa se manter aqui, porque o pai, às vezes, não tem condições de sustentar o filho aqui com alimentação fora. Olha, nós estamos praticando um preço realmente módico e político, também como enfatizou o reitor para os estudantes no dia da nossa reunião. A dois e cinquenta, pergunto para vocês, quem e aonde pode fazer uma refeição equilibrada, tá? Com arroz, feijão, um pedaço de carne, guarnição e mais saladas. Difícil, difícil de encontrar. Um lanche talvez seja bem mais caro, talvez não, com certeza é bem mais caro que isso. Muito bem, o em questão de hoje vai chegando ao seu final. Eu gostaria de agradecer ao diretor do RU, o Doni Romeu Denardim, que conversou conosco sobre os restaurantes universitários e também sobre a questão do agendamento de refeições. O Doni, muito obrigada pela sua participação. E estamos à disposição. Se precisarem, informaremos. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí